Ligações kármicas Pergunta de ministro Ao renascerem, as pessoas sempre são encaminhadas para famílias e lugares com os quais tem ligações kármicas? Neishu Sama, sim Ministro, existe alguma exceção? Neishu Sama, não Os contatos só acontecem quando há relações kármicas É uma realidade tão séria que até mesmo quando alguém andando na rua for tocado, embora de leve, por outra pessoa Significa a existência de alguma afinidade kármica entre ambas Caso contrário, jamais ocorreria tal incidente Os relacionamentos revelam, portanto, verdades profundas às quais todos os seres humanos deveriam ficar atentos Assim, caso alguém tenha ajudado os outros, mesmo que há dezenas de gerações anteriores Todos os beneficiados vão retribuir de qualquer maneira diretamente ao benfeitor Ou aos seus filhos ou aos seus descendentes Existem, inclusive, situações em que o beneficente se encontra no mundo infernal E vai demorar para sair de lá Mesmo que passe um longo tempo, um dia, impreterivelmente, vai receber a retribuição Também as orações de sufragio de familiares ou amigos dirigidas a algum falecido Que já reencarnou neste mundo A ele retornam por meio do registro de sua passagem em determinado nível do plano espiritual Aqui está a razão de algumas pessoas repentinamente serem agraciadas por acontecimentos maravilhosos Cuja causa elas mesmas não são capazes de explicar Na verdade, alguém, em algum lugar, está fazendo orações de sufragio Procurando retribuir a ajuda recebida Então, esse preito de gratidão vai para o mundo espiritual e volta à Terra Ao encontro de quem deve recebê-lo Acertar na loteria, por exemplo Não é acaso Existe uma razão mais específica para este acontecimento Já não ocorre o mesmo no caso de outros jogos Tais como corridas de bicicleta ou de cavalos Aqui é diferente Trata-se de um antepassado que decidiu destruir toda a fortuna da família Para isso, escolhe um dos descendentes que gosta de jogar e o leva às apostas Como acerta no começo, enche-se de entusiasmo Mas depois perde tudo Com isso, o antepassado fica tranquilo Porque conseguiu eliminar todas as máculas Através do desmoronamento da fortuna familiar Permitindo que, a partir desse ponto Venha a prosperidade a seus descendentes Há, portanto, um significado bastante profundo Em todos os acontecimentos que envolvem a vida de cada um dos seres humanos Então, assuntos relacionados a negócios A pátria, a família Ao lugar onde se mora A amigos As pessoas que aparecem por acaso Aos objetos oferecidos por alguém Tudo tem uma ligação kármica Com quem deles depende ou participa Até mesmo os episódios mais insignificantes Devem ser levados em consideração Boa noite Obrigada A presença de todos Tem bastante gente Que boa A energia é boa Bastante gente rezando Desce bastante luz A energia Volta tudo pra mim A palavra karma Muita gente liga a karma A coisa ruim Todo mundo fala Se não está sofrendo Fala é karma Mesmo se fosse sofrimento Seria bom Pelos olhos Olhando pela purificação É bom Não está limpando Mas a palavra karma Vem do sânscrito Que quer dizer ação Então tanto faz Ser bom ou ruim Então é o resultado Da lei da causa e efeito É muito usado no budismo No hinduísmo No espiritismo Na messiânica Então karma o que é? Quando acontece uma causa Tem um efeito Né? Então aquela Aquela famosa frase Que a gente fala Plantou Vai comer Plantou coisa boa Colhe coisa boa Plantou coisa ruim Colhe coisa ruim Então isso é karma Né? Não importa Bom ou ruim Mas do mesmo modo É bom sempre Tem algum motivo Então A gente pensa Que sabe Muita coisa Mas O mundo espiritual É uma coisa assim Muito delicada Né? Complexo Para entender tudo Assim Quando a gente está De novo na montanha A gente está No meio da montanha A gente pensa Que já entende Alguma coisa Mas não entende Subindo um pouco mais Tem mais coisa ainda Que você vai começar A entender Então é devagarinho mesmo Né? Vai assimilando Vai praticando E aí vai entendendo Então como é interessante Quando o mestre Fala que até uma pessoa Que você esbarra na rua Em outra vida Você teve Alguma ligação com ela Você não nem esbarraria E deve ter gente Que a gente não tem Ligação nenhuma Então nem vai ver Nem vai conhecer Nem vai esbarrar Tanta gente que tem Né? Aqui na terra Então é É isso que tem que entender Até um simples objeto Quando você ganha Tem alguma ligação E o interessante É assim Não tem tempo Né? Pra você Aquilo retornar Pra você Começando a explicar Até uma pessoa Que está no inferno Se ela praticou Algo de bom Pra alguém E essa pessoa Ficou com um sentimento De gratidão Ou ela rezou Pra pessoa Ou ela quer Toda hora Pensa e lembra Não tem Quando alguém Faz algo de bom Pra gente A gente lembra No coração E pensa Nossa Se não fosse aquela pessoa Naquele momento Ai que bom Ai essa pessoa Pode ter mil defeitos Mas pra mim Ela no momento Que eu precisei Ela me ajudou Porque é assim mesmo Né? Você não pode Porque a pessoa Fez algo Que você acha Que é errado Esquecer todo O lado bom Da pessoa Não pode apagar Então Isso não explica Que se a pessoa Está no inferno Quando ela sair Do inferno Ela vai receber Esse sentimento De gratidão A gente leu Sobre fio espiritual Né? E é por aí Que vai ver Não está ligado Com essas pessoas Todas as pessoas Que a gente tem Ligação Kármica Vai vir Coisas boas Ou ruins Então O antepassado Também mais uma vez Ele entra de vilão Né? Que a pessoa Fala assim O que eu tenho a ver Com Quem mandou Ele fazer Coisa errada Eu que vou pagar Vai pagar Porque é linhagem Né? É linhagem Não tem jeito Se o seu tataravô Fez alguma coisa Você aqui Vai ter que limpar A bagunça Que ele fez E aí Quando ele chega lá Ele vê o que ele fez Ele se arrepende Eles ficam Eles ficam torcendo Para a gente Consertar aqui Porque eles ainda Não vieram Né? Então No caso Por exemplo De apostas Né? De jogos de azar De repente Você fala Essa pessoa Acabou com o dinheiro Da família Mais pelo lado espiritual Ela só fez bem Porque aquele dinheiro Foi acumulado Às vezes De mais de uma geração De uma maneira ilícita E você pensa Que herdou algo maravilhoso Né? Quando na verdade É impureza pura Você só Acumulou a mágoa Dos antepasados Você pegou Aí ele acha Uma maneira De fazer aquilo Embora Aí eles ficam felizes Vai que bom Limpou Agora sim Agora meus descendentes Vão Para frente Né? E quando eles Reencarnam Reencarnam Na mesma linhagem Mas de uma maneira melhor Porque eles conseguiram O que eles queriam Então Isso é interessante mesmo Tem que entender Isso assim De maneira Não só Primeiro aceitar Né? Se a gente não aceitar Que a gente está pagando Coisas de Dos antepassados Não vai entender Né? Não entende Porque ele às vezes Está sofrendo Às vezes você não fez Nada Mas Os antepassados fez Mas também tem Aquela coisa Do lado bom Se os seus antepassados Fizeram Muita coisa boa Aí você vai colher Coisa boa Que você nem fez Ganhou É bônus Não é bom? Né? Então Diz que Sete gerações Quando uma pessoa Faz algo errado Sete gerações Futuras Vão colher Coisa ruim Quando faz coisa boa Sete gerações futuras Vão ter Coisa Então A gente aqui Tem muita responsabilidade Do que que está plantando Né? Para a linhagem Né? Porque De repente De repente Já reencarna Vamos imaginar Um avô seu Que você adorava Aí ele vai reencarnar Vai colher o que você plantou Né? A gente não consegue Conhecer tudo Mas diz que acaba De repente Você já foi O seu Tata 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 E reencarnou Então Na mesma Na mesma sequência Né? Vai seguindo Então Essa coisa de karma É muito interessante Então Vamos ver se a gente Planta coisa boa Para ter Uma colheita boa Também, né? E vamos rezar bastante Para ter passado E Tentar consertar Coisas que É Eu Sabe que uma vez Eu li Uma pessoa Numa entrevista Que o O avô O tataravô dela Fez algo Tão horrível É Eu nem vou falar aqui Mas uma coisa Muito ruim E essa pessoa Ficou sabendo E ela resolveu Operar Para não ter mais filho Porque ela não queria mais A continuidade Dessa Linhagem Olha que Que drástico, né? Uma medida dessa, né? Ela pensou Não é digno Não pode mais É O que ele fez Não merece Dar continuidade Claro que não é Para fazer isso Mas a pessoa Chegou a esse ponto De vergonha De saber Que alguém Na linhagem dele Fez algo Tão grave E ele achou Que não deveria Prosseguir Quer dizer É uma atitude Que não está Tipo assim Essas coisas Não estão na sua mão É tudo na mão de Deus, né? Que vale a continuidade Ou não Tudo tem a ver Com o karma É como está falando aqui Não é nada por acaso Então O que acontece Na vida da gente Não tem acaso Sem consequência Do que fez Ou Seus antepassados Vamos lá A gente Dependendo Dá pra Quer dizer Tendo conhecimento Dá pra compreender Mais as coisas Que acontecem Com a gente A gente parar de falar É meu karma É meu karma Na verdade Tudo é karma Bom ou ruim É karma Tem ligação Bom, gente Muito obrigada Para o nome É isso Obrigada